No Dolivar Lavarda, o Moarama largou na frente. O chute mascado de Oshita chegou para ferro desviar e fazer 1x0 em cima do Pato. O início de jogo foi de Moarama com as melhores chances. E o goleiro Dudu tendo muito trabalho. Chances dos visitantes cara a cara com o goleiro. Até que Schaefer rolou para Oshita bater firme. 2x0 Moarama. A bola passou entre as pernas do goleiro Dudu. O Pato partiu para o ataque e criou boas chances. O problema era as finalizações. Neste tiro livre, Danilo Barão mandou para fora. Mas no lance seguinte, Dudu Pereira limpou a marcação e fez este golaço. No ângulo de Vitor, 2x1. Neste contra-ataque do Moarama, Douglas parou na grande defesa de Dudu. No segundo tempo, o Moarama conseguiu segurar os ataques do Pato. E o jogo ficou assim. Pato futsal 1, o Moarama 2. O Moarama em sétimo na tabela com 14 pontos. E o Pato, décimo sétimo com 9. No momento, o Pato fora da zona de classificação.